Programa Arte de Viver, apoio SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. Olá, está começando mais um programa Arte de Viver e hoje eu converso com companheiros do grupo 12 Passos de Alcoólicos Anônimos que vêm contar para nós suas histórias surpreendentes de superação. É um prazer estar com vocês, mais uma vez, para a gente falar um pouquinho da história de vocês, que vocês possam contar um pouquinho o depoimento de vocês, falar o que aconteceu. Olha, a minha história, que não é uma história que é verídica no alcoolismo, começou muito cedo. Eu acredito, que eu me lembre, eu tinha uns 11 anos e eu comecei a beber com meu pai. Meu pai era um navrador, então nos finais de tarde os trabalhadores de roça sentavam e tomavam, era pinga mesmo. E eu comecei a gostar desse efeito. E o tempo foi passando, na minha adolescência eu comecei a beber um pouco mais. E eu me casei muito cedo e me casei com uma pessoa também que tinha um problema sério com álcool. E nesse casamento que durou 13 anos, nós tivemos 5 filhos. E esse casamento foi acabado pelo alcoolismo, que eu julgava que era só dele, porque eu não tinha informação sobre a doença. Mas durante a sua vida conjugal você bebia muito? Eu bebia bastante, e ele também. E quando as crianças foram uma sequência, meus filhos perto um do outro, e quando eles começaram a ter uma idade de 10 anos, começaram a me cobrar. Porque eu era uma mãe bem carinhosa, até não beber. Então, ali começou o desespero de me perguntar o que é que acontecia comigo. Porque eu sabia que eu amava loucamente aquelas crianças, aquela família, mas eu não conseguia parar de beber depois que eu dava o primeiro gole, porque eu não sabia que era uma doença. E aí os meus filhos foram crescendo, e sentindo muita vergonha do meu comportamento, porque eu acordava uma pessoa e anoidecia a outra, saía e não voltava para casa. E a minha filha, eu tenho, são quatro filhas e um filho, e aí eu nunca tinha, eu tinha tido quatro internações na psiquiatria, eu não tinha nunca ouvido falar da doença do alcoolismo. Nem mesmo na época os médicos que me cuidaram, me falaram que o meu problema era álcool. E graças a esse poder superior que eu entendo, eu voltava no colégio Canadá, e eu fui votar, e a minha filha viu uma placa de Alcoólicos Anônimos. E ela ligou, pedindo ajuda. E eu fui conhecer essa irmandade em 1992, portanto, há 23 anos. Mas o que levou você a procurar? Você chegou no fundo do poço, houve algum evento, alguma coisa que te levou a procurar? Eu cheguei no fundo do poço, moral, espiritual, financeiro. Mas uma das coisas que marcou muito o meu alcoolismo, porque eu sabia que eu amava meus filhos, mas eu não sabia mais o que era certo e o que era errado. Eu não tinha nenhuma condição mais de manter aquela família. E um dia a minha filha, que estava fazendo faculdade, com muita dificuldade, e ela pediu para que eu fosse num velório de uma mãe, de uma amiguinha dela, que tinha cometido suicídio. E eu fui. Mas quando eu voltei, ela olhou para mim, e ela chorando disse, que eu cheguei bêbada, eu preferia que fosse você que tivesse morrido. E nesse dia, alguma coisa me chocou profundamente. Só que eu não tinha noção nenhuma de ajuda. E aí eu falei, eu estou perdida, eu não sei como mais sair dessa situação. E foi então que essa outra minha filha, viu uma chamada também, na época foi numa novela, que tinha uma moça que era alcoólatra, e terminava a cena dessa moça, numa sala de alcoólicos anônimos. Então, surgiu naquele momento uma esperança de vida. E aí, eu fui em busca de ajuda. E não foi fácil. Faço uma ideia. 23 anos faz isso. 23 anos. Faz 23 anos que eu estou nessa hermandade. Hoje eu já estou numa quarta geração. Meus filhos estão crescendo. E agora eu tenho uma bisneta, que é a coisa mais linda. Então, eu falo assim, que eu sou uma pessoa extremamente abençoada, só por não estar bebendo. Tudo aquilo que eu passei no alcoolismo, muita vergonha. O afastamento da sociedade. O casamento que eu colocava a culpa. A minha família pedindo porque eu mudasse de cidade. A minha filha me entrando por trás de uma porta, para não passar pela sala, para que os amigos dela não me vissem bêbada. Isso tudo hoje foi revestido em bênçãos. Gratidão. Respeito. Amor. Que eu tenho por essa hermandade que salvou a minha vida. Hoje eu não falo das minhas derrotas. Só das minhas derrotas. E esses 23 anos tem sido de bastante luta, porque parar de beber não para as dificuldades. E eu sempre coloco que eu sou uma pessoa extremamente abençoada, por ser exatamente a mulher que eu sou, a mãe que eu sou, a avó que eu sou. E a companheira que eu tento ser, dentro dessa hermandade, o tempo está passando. E eu tenho sentido que hoje eu sou um pouco mãe desses jovens que estão chegando. Eu fui protegida por uma época que eu não usei outras coisas, porque eu teria feito. Nós vamos falar mais no nosso próximo bloco. Ouça agora uma dica do Dr. Rubens Moscatelli, presidente do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Rubens, a semana passada nós falamos de comunicação nos condomínios, dos problemas. Como é que a tecnologia pode ajudar a melhorar a comunicação? Olha, a tecnologia é uma ferramenta presente na vida de todos nós. Por outro lado, a gente sabe que o perfil do síndico, ele tem se, vamos dizer assim, modernizado em alguns pontos, tem ficado mais proativo em alguns outros. Mas a comunicação, ela pode ser melhorada, por exemplo, com a comunicação via a tecnologia. Que é uma coisa, por exemplo, você cria uma rede social do seu condomínio, onde você pode coletar informações e necessidades, ou até fazer uma coisa mais rápida entre os condomínios. A gente sabe que o maior problema é as pessoas comparecerem aos atos do condomínio, à assembleia do condomínio. Eu sempre falo aqui que se os condôminos não comparecem à assembleia, a possibilidade de você mudar para melhor é muito difícil. Então a rede social, a comunicação via tecnologia, ela propicia isso. Porque eu posso estar em qualquer lugar do mundo que eu posso dar uma opinião sobre um determinado tema proposto pelo síndico, mas que ele não pode ser o único a propor. Ele deve também, muitas vezes, ouvir aquilo que as pessoas querem discutir. Agora, que ferramentas o síndico pode usar para melhorar essa comunicação? Na tecnologia você tem, desde as redes sociais, várias delas, até com toque de celular. Mas o principal é abrir essas redes e abrir essas formas de comunicação, inserindo nelas, por exemplo, o balancete do condomínio, documentos que sejam importantes, que são a grande dúvida dos condôminos, para que todo mundo tenha acesso a essas informações e possa melhor qualificar o serviço que o síndico presta. Porque, embora não seja nenhuma relação de emprego e nenhuma prestação de serviço, é uma função muito importante e o síndico tem que se valorizar. Então, eu acho que esse é um instrumento que pode ajudá-lo a melhorar a sua atividade dentro do condomínio. Muito obrigada. Até semana que vem. Até semana que vem, Mônica. Não saia daí. Nós vamos para um rápido intervalo. O CICOM vai promover um workshop no dia 25 de julho, com a psicoterapeuta e psicanalista Sandra Helena dos Santos, com o tema A Comunicação, Transformando as Relações. Será no dia 25 de julho, das 14h às 17h30, no CICOM. Informações pelo telefone 3326-383. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em Astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 32849714. Santos. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center. O seu escritório virtual definitivo. Smart Center. Step 2020 Este é o escritório virtual, Será acostumbrado ao Smart Center para receber encomendas,